E aí galerinha, beleza? Galera, é o seguinte, nesse videozinho aqui, eu tenho certeza que muita gente passa por esse constrangimento que eu vou mostrar a vocês aqui Só que, galera, deixa eu falar pra vocês aqui, eu vou fazer antes, eu já coloquei a borracha, vocês vão entender direitinho Porque pra tirar ela é fácil, mas pra encaixar dá trabalho, entendeu? Dá um trabalhinho assim, você vai ter que fazer uma forcinha pra encaixar Mas vamos lá, deixa eu explicar pra vocês aqui o que eu fiz Quando você abre a porta desse carro aqui, esse carro aqui é um Siena, certo? 2009 e 2010 Esse limitador de porta aqui, ó, esse limitador de porta, deixa eu chegar bem próximo Esses modelos aí mais antigos ou mais novos, eu não sei se é mais antigo ou mais novo Eu vi vários vídeos que esse limitador de porta aqui, que é isso aqui, é no lugar Deixa eu pegar uma chave aqui pra mostrar Tá vendo? Esse pino aqui, aqui dentro tem um pino Nos carros mais novos, galera, isso aqui é um parafuso, certo? E resolve em 10 segundos, que você tira o parafuso, bota uma borracha em volta do parafuso e tá resolvido Por quê? Quando você abre a porta do carro e dá aqueles estalos, o problema é aqui, ó É aqui dentro, aqui dentro gera uma folga, certo? Na hora que ele abre, que ele vai fechar ou que ele vai abrir Essa folga desse eixo aqui, empurra e puxa esse ferro aqui, faz um barulhão Galera, não solucionou 100%, tá? Eu vou falar pra vocês que não solucionou 100%, mas eu vou mostrar na prática que é melhor Pra resolver isso aqui de vez, galera, de vez Ou vocês trocariam essa peça toda por uma nova Ou vocês desmontariam isso aqui Tirava essa peça aqui e essa aqui dentro É um aqui e um aqui, tá? Vocês vão em um esmeril, uma esmerilhadeira aí E lixa essa parte aqui e lixa essa parte de baixo Você vai tirar o pino Você vai tirar o pino e vai colocar um parafuso aqui Galera, eu acho que mangueira de nível, eu acho que daria Um dia eu vou fazer, com certeza, que eu não vou comprar Porque eu vi muita gente falando que essa peça é caro 200, 300 reais Show? Beleza Pra resolver, ou você trocaria Ou você esmelha Tipo assim, esmerilhadeira Ou aquele esmeril Ou a lixadeira Esmerilhadeira ou lixadeira Você vai lixar aqui, lixar aqui Ranca o pino Você vai botar um parafuso um pouco mais fino E uma mangueirinha de nível Ou uma mangueirinha mais dura Ou mais mole aí Ela vai entrar aqui justinha Na hora que ela puxar ou empurrar A mangueira não vai deixar fazer esse barulho Beleza? Parafusou aqui Boto um parafuso Com uma porquinha Como é que fala? Aquela roelinha de pressão Pra ela dar uma segurada melhor E resolvido Mas no meu caso aqui, galera O que eu fiz? Eu não vou fazer isso agora, tá? Eu não quero fazer isso agora Galera, simples demais Vamos lá Eu peguei, galera Desculpa o carro aí Que ele está Ele está bem sujo Que eu cheguei de viagem E não lavei Na maioria dos vídeos eu falo isso Mas é verdade Vamos lá O que eu fiz, galera? Isso aqui Gostei no negócio do carro aqui Isso aqui, galera É uma correia dentada, tá? Correia dentada Isso aqui é um recurso técnico de luxo aí Uma gambiarra de luxo Isso aqui é uma correia dentada, certo? E na correia dentada tem os dentes, né? Tem os dentinhos O que eu fiz aqui, galera? Deixa eu pegar uma faca Pra estar mostrando Correto pra vocês aqui O que eu fiz Lembrando Esse aqui é um Siena 910 E eu acho que vai servir Pra todos os carros Que não tem Esse parafuso Aqui fica um parafuso, tá? Aí no caso Esse aqui Ele é meio que blindado Mas vamos lá Beleza Tá vendo que tem A correia Ela tem dentes Deixa eu focar Desculpa tremer direita, galera Porque o local aqui Não tá ajudando, não Mas vai dar pra ver Tá vendo que a correia Ela tem dentes, certo? Nesses dentes Tem o vão Tá vendo que tem o vão aqui O que você vai fazer? Você vai cortar, galera É... No caso Duas Você vai cortar dois bichinhos Desse aqui, ó Um Dois Dois dentinhos Só que você não vai cortar No meio Dessa borracha aqui Nem aqui, ó Tá vendo? Vamos botar esses dois aqui, ó O segundo e o terceiro Você vai cortar Beirando o lado de lá Certo? Você vai cortar Beirando o de cá Deixando aquele pedacinho Esse pedacinho aqui Você vai cortar Beirando o daqui Deixa esses dois E vai cortar Beirando o de cá Esse aqui, ó Dá pra vocês entenderem Você vai deixar Esse pedaço aqui, ó Esse aqui E esse aqui Mas arrancando Os dois Dentes Então vai ficar Os dois dentes Que é esse E esse Mais as beiradas Beleza? O que você vai fazer? Tá vendo como é que ele entrou ali? Que eu coloquei Deixa ele focar Aqui, ó Eu botei ele aqui dentro Eu vou explicar Como que eu fiz Por que que eu não fiz O antes e o depois? Eu vou fazer o depois E o antes Ele já tá aqui Galera Lembrando Ele não resolveu 100% do barulho Mas melhorou Muito, tá? Deixa eu mostrar aqui Como é que ficou Ó Vou fechar Ó Deu um estalinho Bem baixinho E vou abrir Nada Beleza? Ó Vou fechar Deu um estalinho Vou abrir Beleza? Parou o barulho Agora Eu vou tirar Vou pegar um alicatezinho aqui Eu vou explicar Como que eu fiz Eu vou tirar Tá vendo? Tá aqui Só puxar Tá vendo como é que ele entrou lá? Do jeito que eu falei Tá vendo? Dois dentes Eu vou explicar melhor Só encaixei ele nesse vão aqui Só isso que eu fiz Encaixei nesse vão Agora Eu vou mostrar o barulho pra vocês Entenderam? Resolveu praticamente 95% Porque o barulho que deu ali Foi um estalinho à toa Agora eu vou mostrar aqui a vocês O que que eu fiz Tá vendo? Aqui não vai dar pra ver Deixa eu botar Na minha mão mesmo Aí Dois dentinhos Tá vendo? Dois dentinhos Beleza? Galera Desculpa a tremedeira Porque o local aqui Não tá ajudando não Tá? Mas são dois dentinhos Tá vendo? E os dentinhos Pro lado Tem as rebarbas Que eu falei Tem que ter essas rebarbas Por quê? Porque essas rebarbas Elas vão fazer uma pressãozinha Nesse bichinho aqui Pra jogar pra fora Aí não vai ter tanto É... Atrito Certo? Galera Eu aconselho a vocês A mexerem com o tempo Não deixa não Se vocês forem Igual eu aí Que anda de carro aí Uma vez por semana Ou viaja de vez em quando Eu acho que não vai ter problema não Agora se você é uma pessoa Que abre a porta toda hora Eu não aconselharia a fazer não Porque ele vai meio que forçar Esse pino aqui Ele vai ser forçado pra fora Tá? Com essa borracha aqui Da correia dentada Ela é... Por que que eu fiz de correia dentada galera? Porque ela entra aqui certinho Ela fica certíssima E ela tem uma pressão Ela joga pros lados Entendeu? Ela empurra isso aqui pra cá Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui O porquê do estalo É meio complicado E deixa eu ver se eu consigo mostrar O porquê do estalo Ó Tá vendo que ela mexe Ó Ó Fechei Abri ó Viu? Essa parte aqui ó Olha aqui dentro Essa peça aqui Aqui dentro ó Agora eu vou puxar Aí ela dá o estalo Puxar Viu? Simplesmente o que ela faz? Ela abre Esse negócio aqui Encaixou ali Parou o barulho Como que você encaixa? Eu não sei nem onde tá a peça Ela caiu aqui no chão Ah, tá aqui O que você vai fazer? Você vai pegar o alicate Desde que tá a minha mão aqui ó Você vai pegar o alicate Morder Deixa eu mostrar aqui Mas não vai dar pra fazer não Tá galera? Porque é uma forcinha Que você faz Espera aí só um segundo Aqui ó Você vai botar no alicate assim Certo? Vai chegar aqui E vai forçar Você vai simplesmente forçar Deixa ele focar Aí Tô segurando com a esquerda E por isso a tremedeira Tá galera? Você vai só forçar ela pra dentro Ela vai entrar nesse buraco aqui E vai até o final Não precisa cortar Não precisa fazer nada Empurra ela até o final Botou ela lá Acontece o que aconteceu Que eu mostrei no começo do vídeo aí O barulho para E vocês economizam a graninha aí Galera Esse vídeo aqui Eu não vi no YouTube Tá? Eu só vi vídeos Com parafuso Você tira o parafuso Se o de vocês for parafuso Show de bola Vocês vão colocar uma mangueirinha Uma borrachinha E resolveu Se não for Faz desse jeito Ou bota Essa correia dentada Correia dentada Você vai achar em qualquer oficina Chega lá e fala com um mecânico Me arruma uma correia dentada velha aí Bota aí Vai ser feliz Beleza? Se o caso for trocar Troca a peça toda Se não for Usa a lixadeira E resolve isso aí Ou Desse jeito aqui que eu falei Beleza galerinha? Qualquer dúvida Fica à vontade O campo de comentário está aí Para isso aí E Senta o dedo no like Para dar aquela moral Que vocês não tem noção De como Ajuda Beleza galerinha? É isso aí Valeu! Tchau! Tchau!